Se quiser escrever o nome, pode escrever o nome do seu filho. Não precisa desenhar de corpo inteiro, pode escrever o nome, pode fazer o rostinho. Está passando aí, quem já desenhou, é uma coisa rapidinha, já vai passando a caneta para o colégio. Isso, se desenhou rapidinho, já passa a caneta, vai passando a caneta. E o tempo foi passando, chegou o momento do seu filho ter que enfrentar a socialização. E foi para a escola. Agora o tapinha tem que ser mais longo, porque a tarde é longa. E quem é período integral, então, que o pai deixa de manhã e pega a sua tarde, vai lá, dá um tapa, deixa voar um pouquinho mais longo e pega. Listo. É essa a sensação de que você tem que ter as redes do comando, mas ao mesmo tempo você tem que soltar. Chegou naquela fase em que a sua filha foi acampar. O seu filho foi no campeonato de futebol. E vai pousar dois dias fora de casa. Vai lá. Pode jogar várias vezes para cima, porque agora deve ser uma eternidade. Duas noites longe de você, uma eternidade. Vai lá. Nas duas, seis vezes. Pode pegar de volta. Pega lá de volta. Pega lá que ela ainda é sua. Pega lá que o filho ainda é seu. O mundo ainda não tomou de você. Só que, na verdade, eles não ficarão crianças a vida toda. Né, Baquete? Nós que digamos isso, né? Vai chegar o momento em que esses filhos vão crescer. Vão crescer e vão tomar o rumo deles. Vão para a faculdade. Aí, meu filho, pode jogar essa bola para cima e pode bater muitas vezes. Vamos lá. É a sensação de que é teu e não é teu ao mesmo tempo. É teu, mas o vento está levando. É teu e aí, meu Deus do céu, se as trocas aparecerem. É teu se eu falecer um namorado mal intencionado. Olha, gente! Joga essa bola para cima. É tu, mas você não sabe se vai ser tua vida toda. É tu, mas você não sabe se vai contar o tempo de madrugada, da noitada e dos ricos. E agora, hein? Pega lá de volta, pega lá de volta. Tem parte desesperada que o vírus até sumiu. É isso mesmo. A sensação que nós temos é exatamente essa. Uma reflexão agora, um puro. Ou uma adulta, ou uma adolescente se aventurar pelo mundo. Você está preparado. Como que está o teu coração? Agora eu vou falar como mãe de ex-adolescentes, que as minhas já são adultas. Se vocês forem pais, amorosos, presentes, na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, vocês podem ficar tranquilos. E eles irão e voltarão, são e são. Porque vocês, para eles, é como super pais, super heróis. É só fechar os olhos e imaginar você Eu sinto a energia como um super poder Eu quero ser o seu super herói E dar o super amor E nem o tempo destrói Quero mil anos para te amar Só uma vida não basta O amor que eu tenho pra te dar Quero ser o seu super herói E dar o super amor E nem o tempo destrói Quero mil anos para te avançar Quero mil anos para te amar Quero mil anos para te amar Quero mil anos para te amar Você está preparado para as despedidas? Está aproveitando todo o tempo que Deus te deu? Amém. 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 Meu bebê está maior que eu já. Amém. O prézinho do que ficava velado. Agora. Amém. 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 Amém.